Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos Deluca. Olá queridos amigos, muito bom estar em sua companhia e espero que essa nossa conversa amiga possa fazer bem o seu coração. Por isso eu trouxe uma passagem de Jesus para nossa reflexão, claro que sempre com o objetivo de transportar esse fato que aconteceu para os dias de hoje, porque Jesus continua vivo, continua presente, continua atuante. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, onde Jesus caminha sobre as águas. Diz o Evangelho que logo em seguida Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. O barco, entretanto, já longe da terra, foi atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, venha, Pedro. E então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uma passagem muito interessante, que fala aos nossos corações medrosos, ansiosos, preocupados, pelas ondas dos problemas que hoje estão nos envolvendo. Eu tenho certeza que eventos muito contrários estão soprando hoje contra você, contra nós todos. estamos enfrentando crises, estamos enfrentando problemas, doenças, dificuldades financeiras, dificuldades em nossos relacionamentos e quantas vezes achamos que o nosso barco vai afundar. Talvez hoje você esteja nessa situação, achando que o seu barco está pronto para afundar. Mas é importante que nós tenhamos em mente esta passagem de Jesus. Porque o que aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco, está acontecendo conosco. E eu creio que esse programa que nós estamos aqui, essa nossa conversa, seja como aquela chegada de Jesus naquele momento crítico da vida dos seus discípulos. Eles estavam em alto mar, os ventos muito fortes, eles achando que o barco ia virar. E Jesus aparece naquele momento decisivo, crucial. Assim muitas vezes é conosco. Achamos que Jesus está distante, está longe. Chamamos, oramos, clamamos. Mas ele sempre chega no momento certo. E ele aparece aos discípulos, caminhando sobre as águas. Com isso ele estava querendo dar um ensinamento de que o homem deve estar acima das dificuldades. O homem deve dominar as dificuldades. Não pode evitá-las. Não pode impedi-las. Mas deve se sobrepor a elas. Tirando dentro de si as forças e as capacidades, os talentos, os recursos. Aquela força divina com a qual Deus nos criou, com a qual Deus criou a você. Deus não fez cidadão fraco. Deus não fez pessoa sem capacidade. Deus não o deixou destituído de recursos com os quais todos nós poderemos vencer. As tormentas, as tempestades de hoje. E veja o que aconteceu com o Pedro. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele se animou. Jesus, eu quero ir. Eu quero fazer o mesmo. E Jesus disse, vem. Vem, Pedro. Como a dizer, você pode fazer o que eu estou fazendo. E Pedro desceu do barco e começou a andar entusiasmado, com aquela fé. Mas assim que o vento soprou mais forte ainda, diz aqui o Evangelho que Pedro ficou com medo. E ficou com medo e começou a afundar. Esse é o grande problema nosso. Talvez seja o grande problema seu hoje. O medo. O medo de não vencer. O medo de não ter condições, de não ter capacidade, de não dar conta. O medo de falir, de fracassar, de adoecer. E se a gente dá vazão a esse medo, a gente afunda. Ou seja, não podemos duvidar. Não podemos duvidar das nossas capacidades. Duvidar de si mesmo. Duvidar de Deus. Duvidar do socorro de Jesus que chegou naquele momento. Tão especial, tão decisivo. Como Jesus estava lá. Como Jesus está conosco neste momento, neste instante. Então, não duvidemos de nós. Vamos nos lembrar do que Jesus disse. Somos filhos de Deus. Somos deuses. Somos luz do mundo, sal da terra. Tudo o que Jesus fez, potencialmente nós também podemos fazer. São palavras dele. Mas mesmo se hoje estivermos afundando pela dúvida. Se crermos em Deus, se estendermos a mão, o socorro nos chega. Como Jesus socorreu Pedro, não deixou que ele afundasse. Jesus não deixará que você afunde também. Você pode sofrer uma derrota, você pode sofrer uma perda, mas jamais será um homem derrotado, um homem fracassado. Jesus está nos levantando, Jesus está nos salvando como um verdadeiro salva-vidas que fica ali no mar. Ele está ali atento, e quando ele socorre Pedro, os ventos se acalmam. E ele fala para Pedro, está falando para mim, está falando para você. Homem, homem de pouca fé, por que duvidaste? São palavras de Jesus. Por isso, nesse momento, eu estou orando. Eu tomo essas palavras de Jesus para Pedro, para mim. Tomo para você. Eu escuto Jesus dizendo para mim, dizendo para você. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste de você mesmo? Por que duvidaste-lhe teu pai? Por que duvidaste-lhe Deus? Por que negaste os teus próprios potenciais? Tua própria força interior? Por que não assumiu a tua verdade, a tua força? O teu poder? O poder que Deus lhe deu. Então, Jesus, acalma, acalma as tempestades da nossa vida. Entra em nosso barco. Entra no barco da nossa vida. Fica conosco. E nos estimule a crermos mais. Nos ajude a confiar mais em nós e em Deus. E assim, todos os ventos se acalmarão. E a paz voltará em nossa vida. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca